Oi, Cida! Boa noite! Tudo bem? Estou aqui, olhando aqui o computador, para poder ver as mensagens de vocês. Olá, Mari, Adriane, Lu! Chegou! Olha quem está aqui, a Lu, a convidada de hoje. Então, pessoal, Valéria também está aqui. Sejam todas bem-vindas a mais uma live. E hoje a nossa convidada é uma convidada muito querida, muito especial. Adoro um mix-media, ama de paixão uns gatinhos fofinhos. Ela tem uma gata muito linda, a Flor, que, por sinal, ela está fazendo aniversário essa semana. E hoje nós estamos aqui... Estou olhando aqui e olhando ali por causa do computador. Então, hoje a nossa live é... Quem tem estilo faz moda. Sim, este é o tema da nossa live. Então, o que eu propus para a Luciana Vornovski, que é a nossa convidada? Eu propus fazer uma tag. Como sempre, a tag vai ter 9 cm por 16 cm, tá? Este é o tamanho para todas as convidadas que vêm aqui na Maravilhas Compartilhadas. Então, o que eu propus nesta tag maravilhosa, chiquérrima? Usar jeans ou brim, como queiram chamar. Usar alfinetes e batões. Na realidade, eu não botei nada no plural, tá? Quando eu convidei, eu disse botão alfinete. Mas, claro que ela pode usar quantas delas achar necessário no projeto, desde que use estes elementos. Para quem não sabe por que eu estou fazendo este coraçãozinho aqui, começa a me seguir e bora assistir as lives da segunda-feira. Toda segunda-feira, eu tenho uma parceria com a Adriane Menezes Artes e com a Anne Westenstein, feito em papel scrapbook. Então, todas as segundas-feiras, a gente faz hashtag scrap na segunda. Então, cada segunda é uma de nós que faz a live. E este coraçãozinho aqui para a Marcia Tavares surgiu lá na live, numa brincadeira que a gente fez e aí acabou virando uma brincadeira mesmo, de coração. Mas é lógico que estão todas dentro do meu coraçãozinho. Caminha... Caminha da... Da saudável? É isso? Caminha da saudável? Ai, seja bem-vinda! É! Cheio de coração! Bom, eu vou chamar aqui a convidada. Bora chamar essa convidada aqui. Maravilhosa! Olha ela! Olha ela! Olha ela! Olha ela! Olha quem está entrando! Já mandei o convite! Tchararam! Ai, gente! Vocês são lindermas! Está todo mundo acenando aqui! Ai, meu Deus! Coração para a Adriane! Olha! Olha ela! Não, tu não sabe, né? A mão extremamente ressecada. Eu falei, antes que ela me chame, deixa eu encher de creme e vazou um monte. Assim, eu estou aqui que eu pulo o celular e quase caiu no chão. Ai, meu Deus! Eu não sei nem se eu vou conseguir. Deixa eu ver como é que eu vou limpar aqui na boca. Senão, eu não consigo virar o celular depois, gente. Enchi de... Ai! É que não dá, gente. A mão está extremamente ressecada. Abriu tudo. Meu Deus! E essa piroca dessa menopausa. Minha filha! Olha, eu não sei o que não está ressecado neste corpo, entendeu? Pelo amor de Deus! Olha, que situação, gente! Cada dia eu descubro uma nova na menopausa que eu estudei anatomia, né? Algumas coisas, assim, por conta do curso de nutrição. E não me lembro desses assuntos, entendeu? Caraca! Cada dia eu descubro uma, viu? Ai, meu Deus! Não, mas vai dar tudo certo. Daqui a pouco essas coisas chatas já vão passar. Tudo é fácil, né? Ai, Deus te ouça. Amiga, minha mãe foi cinco anos. Deus tenha misericórdia da minha pessoa, que seja um ano só. Meu Deus! Não, mas vai passar logo, vai sim. E quanto a desastres, né? Sempre acontece, né, Lu? Bem na hora que não é pra acontecer, né? Com certeza! Mas eu estava aqui falando, Lu, que tu é a diva do Mixed Media, né? Amo essa coisa maravilhosa. Não, não, temos outra, temos outra. Eu só faço parte aí do... Do rol. Ai, mas tu é muito diva. Nossa senhora! Gente, vocês acreditam que a Lu, ela não faz nenhum esboço antes? O negócio dela é... Intuição. Eu só separei o material. Agora, o que nós vamos fazer aí já é outra história. Olha isso! A gente incorpora na hora aqui. Não é diva isso? É uma diva, né? Não é, meu amor. É que assim, primeiro a loucura do dia a dia, né? Então, se eu for parar pra ainda pensar no que eu vou, já estressei, entendeu? E eu pensava no começo das primeiras lives, lá no começo, quem me segue desde 2010, 11, as primeiras lives, eu chegava a fazer alguma coisa. Às vezes, até fazia o projeto, um modelinho antes, logo no primeiro ano. Mas chegava na hora, mudava. Eu falei, cara, não faz sentido isso, você ficar com dois projetos. E aí, eu fui pegando, sabe? Eu falei, pra quê? Aí, eu falei, quer saber? É, tem que ser... Aí, eu fiz o curso da Fina Bar. E a Fina Bar é assim. Ela separa o material, e aí, ela chega na mesa... Ela sabe que ela quer aquela foto. Vai trabalhar com aquela foto. Ela separa o material, chega na mesa, joga, e aí, começa. E aí, eu falei, é bonita. Se é bonita, faz a doente. Vou fazer? Não vou achar. Se ela faz, eu também quero fazer assim. Claro. Entendeu? E aí, pegamos o hábito, e eu acho que, depois que você se acostuma a trabalhar dessa forma, vai tranquilo, entendeu? A não ser assim, claro, você pode estudar, que é no caso do Junk, por exemplo, ou de um mini-álbum. Então, você vai fazer, de repente, a estrutura, vai fazer alguma coisa ali, porque, de repente, aquele álbum, a pessoa não faz o tutorial, só mostra no AirBuy, e no YouTube, aí você fala, pô, e aquilo ali agora? Tá com 15, com 18, com 19, com 20, aí eu faço, não dá certa a abertura. Então, de repente, você faz um protótipo, um rascunho, pra você, pelo menos, ter uma medida pra depois passar na aula, pra você desenvolver. Sim. Mas, fora isso, quando é alguma coisa assim, como tag, tag, layout, ou canvas, vai, vai na incorporação. É, tem coisas que a gente tem que fazer antes mesmo, pra ver se vai dar certo, né? Se não, chega na hora de mostrar pra prof, né? E eu mostrando a estrutura do meu projeto aqui, despencando a porta do projeto. Não, mas, o importante é, o seu tá mais, mais atingindo, com a cara das nossas aulas, porque tava no papelão, com a fita aqui. deixa eu me defender. É, um lado é esse, tava na fita crepe. O outro lado, foi que a Adriane tava aqui em casa, então, eu acho que ela me sabotou. Entendi. Entendeu? Eu acho que ela fez sabotagem. E aí, deixou ali, uma fita crepe inga. Não, mas estão dizendo aqui, ó, a Valéria disse, que tu também é diva do junkie. Então... Ah, eu faço que posso, né? Eu acho que é porque eu gosto, e é aquela velha história, né? A gente faz, às vezes, as coisas e não se dá conta. Eu já dava aula, quando eu tinha a loja dele, em 2010, né? Já fazia na loja. E aí, ficou um bom tempo sem fazer nada, aí depois fiz de novo, mas eu não fazia em live, não mostrava, não fazia muita coisa. Eu mostrava a sua foto, não trabalhava muito. Aí, na época da pandemia, que eu resolvi colocar pra fora, e no fim, a coisa deu certo, e estamos aí até hoje, né? Não, vou mostrar, vamos ver se rola, e estamos aí até hoje. Graças a Deus, o grupo é legal. Ah, pois é. Oi, Maria, Temos uma colega dos Açores aqui com a gente, ô, terra boa. Olha, seja bem-vinda ao canal Maravilhas Compartilhadas, junto com esta diva aqui, que a gente está dizendo que ela é diva, e ela disse que não, mas ela é diva, maravilhosa. Então, aqui está junto a Luz Souza, a Eleni, a Dora, essas daqui, já dei uma grande boa noite, né? Ah, uma boa noite a todas aí, meninas, a gente agradece aí pela participação. Isso aí, a Nela, quem mais está aqui? Gente, desculpa se eu passar alguém, mas é que vai passando aqui. A gente se perde. A Michelle, a Deli, a Adriene, a Irlane Campelo. Nossa, gente, a Eleni está aqui, que delícia. Faz tempo, é isso aí? Eu dei aula para ela lá em São Luís, nossa, já tem alguns anos, acho que foi em 2016. Ai, que delícia. A Shirley, a Simone, tudo aqui, ó, gente. Meu, que legal, todos são todas bem-vindas. Bora então começar, como eu já falei, né? Quem tem estilo, faz moda. Então, esse é o nosso tema. E aí, agora, vem a brincadeira, né? A gente fazer uma tag de nove centímetros por dezesseis centímetros, usando botão, alfinete, e como que é, não se chamar? Brindins, né? Eu chamo sempre de brindins. É, quando eu estou lá na, né? Das vezes que estive em Portugal, você acaba acostumando, eles chamam de ganga. Ixi, travou. Travou. Ah, tá, voltou. Como que eles chamam? Ganga. Como? Ganga. Ganga. G-A-N-G-A, Ganga. Ah, Ganga. Olha só. E aí, mais um para a minha lista, agora eu vou anotar. Então, bora começar? Vou baixar aqui a câmera. tem que virar a câmera. Tá, também vou virar. E agora, cadê o meu bagulhinho de virar a câmera? Tá aqui em cima. É, o meu aqui no celular não... É que o seu é o suporte, né, meu amor? É. É uma gambiata. Acho que tá dando aqui pra ver, né? Deixa eu ter, inclusive, pra estar. Eu acho que não vai rolar. Esqueci de carregar. Ah, Ah, Não, não vai rolar. Ah, deixa eu botar aqui o rádio. Vai balançar um pouco aí. Os comentários também, amiga, aí você vai ter que ir falando. Oi? Eu não vou conseguir ver os comentários, ou quem tá entrando, aí você vai ter que estar falando pra gente aí. Pode deixar. Porque... É um material obrigatório, ó. Não, pode estar tranquila que eu vou te falando. Tá? Botãozinhos. Consegui, miga. Abriu aqui no meu... Abriu no meu celular aqui, abriu. Ah, que legal. Ah, então, tá. Sim, dá pra gente... Então, meninas, então, né? Bora começar. O fato de eu usar estes itens não significa que será efetivamente relacionado à costura, tá? É, não é não. Aí, ó. É uma mistureba aqui, né? Ó, eu pelo menos decidi fazer duas. Uau! Mas essa mulher é poderosa. E aí, a gente... Aí eu fiz um fundo nas minhas, que eu fiz de chipboard, eu usei essa cor maravilhosa aqui da Silver Bright, tintas Aqua Color, a cor azul mistério, MT51. Ó. Ó, que lindo. Adorei esse azul. Olá, Maggie. Como estás? Graças por vir. Graças, graças, ticas. E aí, ó. Wanderleia tá aqui, a Denise. Ó, eu peguei essa barra que já tá, inclusive, desfiada. Ai, que choro. Porque uma eu vou fazer à frente, eu vou fazer com o jeans, e atrás eu vou deixar no coisa aqui. Aí essa daqui já tá até desfiadinha, Olá, Vero! Seja bem-vinda! Graças, chicas, por vir. As amigas chegando, coisa boa! Kenia também entrou. Então, eu optei por usar este papel aqui, que é uma... Meu Deus, fugiu o nome do papel, um craft, que é um craft decorado, tá? Ele é frente... Olha como que é atrás dele, é como se fosse uma lã. Mas eu vou usar esta aqui, da florzinha, e vou recortar aqui, o meu brim, o meu jeans, pra colar aqui, tá? Eu vou fazer a minha peg hoje, assim, exatamente, neste formato. Eu não vou cortar aqui, as beiradinhas, ok? Então... Sim, senhora! Eu vou usar cola quente, também, hoje, porque eu quero colar uns elementos, tem que ser com cola quente. Sim, senhora, eu vou de cola pano, e cola de silicone. Ah, eu adoro cola de silicone. E essa cola pano aqui, também é porreta, então... A tag tem 9 por 16, eu fiz aqui a triangulação, nos cantinhos, que aí fica a gosto do freguês, né? Tem gente que não faz questão, né? Aí a gente deixa em aberto, aí, pra quem... Poxa linda! O tamanho da peg é 9 centímetros por 16 centímetros. Eu só dei uma coladinha aqui, mas eu acho que não vai colar, não. Acho que eu vou colar mesmo com... Eu achei que essa cola ia dar certo, mas não. Eu faço teste de cola, Lu. Porque tem umas colas que a gente pensa que não vai dar certo, não vai colar, e no fim, dá super certo. É, a cola de, por exemplo, a cola pano mesmo, eu descobri com uma amiga, né, que fazia encadernação, encadernação não, cartonagem, e um dia ela virou pra mim e falou, por que você não usa cola pano? Aí eu falei, mas cola pano, né? Ela falou, é, a gente só usa cola pano. Aí eu falei, olha, não tô sabendo disso, ninguém me contou. Eu falei, então beleza, bora usar. E realmente, a cola, essa cola pano aqui da Acrilex, pra você, ui, pra quem faz cartonagem, né, na hora que faz a junção, e a gente já fez, vocês já fizeram comigo em aula, já sabe, ela é realmente muito, muito boa. Pra quem tá chegando agora aqui no canal, não conhece muito bem a Lu, nem eu, então, a Lu Varnovski, que tem um, tem um canal dela, tá, um perfil, tanto aqui no, no Instagram, quanto no Facebook. Lu, tu tem YouTube? Tenho, é Luciana Varnovski. Luciana Varnovski, olha aí, É o meu nome. Ela faz trabalhos maravilhosos, com Mix Media. Gente, essa mulher é top, eu disse, ela é a diva do Mix Media. Do Janice também, dá cursos de flores, então assim, sigam ela, procurem, porque vale a pena, tá? Ai, agradeço, meu amor, agradeço, Novas seguidoras, sempre são bem-vindas, né? Que legal a gente ter gente nova, gente nova, né, nos conhecendo, e, enfim, partilhando nosso trabalho, é, e partilhando nosso trabalho, enfim, tá vendo? então as minhas ficaram, de um lado ficou jeans, e do outro ficou, ó, essa daqui eu deixei com a emenda e tudo, ó, e da outra ficou, aí, olá, aí, como? Oi, Tônia, muito obrigada, Deus abençoe, hein? Famosa, gosta sim, hein? Gosta sim, já chega chegando, ó, já chega chegando, gosta sim. Bem-vindas, deixando aquele like esperto, como diz o Felipe lá na Flávia Terzi. Pois é, meninas, porque se deixa like, se põe coraçãozinho, o Instagram entende que tá legal, e começa a chamar as pessoas, começa a distribuir, entendeu? Exatamente, então bora lá, gente, compartilhem aqui a live, olha, o que que eu tô fazendo aqui, ó, com a carimbeira branca, eu só tô fazendo uma brincadeira aqui. Ah, nosso amigo Lincoln chegou lá. Olha, seja bem-vindo, querido, tudo bem? Gente, agora, no meu caso aqui, opa, foi até muito, eu vou deixar um pouquinho as tags, ó, eu tô pegando um produto que chama-se Glossy Gel, Heavy Body Paste, ele é assim, branquinho, é uma pasta, mas quando seca, ele fica transparente, tá? Brilhoso, serve pra você fazer textura, serve pra você misturar com tinta, serve pra você misturar com glitter, que é o que eu vou fazer aqui agora, porque, né, é, gosto de um brilho, projeto meu não pode ficar sem um brilho, tá? Ah, tá certo. E aí, você passa com estêncil, você pode usar ele para colagem, você pode usar ele como se fosse que nem um verniz, pra fazer uma decupagem, então assim, o gel médium, ele tem muitas, muitas utilizações, tá? Então, eu tô usando aqui esse da Estamperia, tá? Bom, eu, o que que eu fiz aqui? Eu peguei a carimbeira rosa, ó, e manchei a minha renda, a minha renda é branca, e eu manchei ela de rosinha, porque, claro, tem que ter um rosinha no meu trabalho, né, gente? Bom, outra coisa que eu vou fazer aqui, Paulinha, aí agora eu peguei dois estêncils, peguei um da Gil Jussara, que é esse aqui de bolinhas, com rosa, tá? eu vou pôr aqui, ó, vocês estão vendo que eu vou pegar aqui, tá, crianças? Vou pôr um pouquinho mais pra cima, pra dar destaque aqui pras tags, ó, então eu vou pôr aqui as bolinhas, o estêncil, tá? Ó. Ai, trabalhar com estêncil é muito bom, né? De forma irregular, porque eu nem sei ainda como é que eu vou colocar, né? Vamos voltar aqui mais um pouquinho, porque eu não sei onde eu vou pôr ainda os os desenhos, depois eu ponho pra cima, ponho pra baixo, então já vamos, aqui, tá? Então a minha tag aqui, a hora que secar, fica o brilho do glitter, tá? Tô. agora vamos pegar aqui, ó, 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 depois a gente põe o estêncil da Gil no Omo, e aí eu tenho um da Treze Arts, que é uma empresa que eu tenho trabalhado agora, legal, Como guest designer, né? Uma empresa polonesa, E aí agora eu tô pegando aqui, é uma parte de, ai meu Deus, tem assim, carta, tá escrito carta postale, tem umas coisinhas aqui no, no estêncil aqui, vamos ver se, Gostei! Ó, eu tô trabalhando aqui hoje com a cola quente, gente, mas eu gosto muito da fria, tá? E a de silicone fria, mas hoje eu vou trabalhar com a quente, porque tem alguns elementos, que eu quero colocar aqui, e aí eu acho que vai ficar mais segurinho, com a cola quente, segurinho, uma palavra nova. Né? A gente tá sempre inventando alguma coisa, ó, ainda fiz só um detalhezinho na minha tag, ó. Bom, aí eu resolvi pegar algumas coisas que eu tinha aqui, de coleções da Karina, deixa eu dar uma secadinha, e aí tem a coleção Relax, tem a coleção, qual que é essa daqui? Boa! Não sei qual coleção que é essa daqui, porque tá tudo misturado, mas assim, tem várias sobrinhas de coleções da Karina. Ah, legal! Bom, aqui, ó, eu tenho um tiborde de flor, tá? São três flores, de tamanhos diferentes, aí agora, eu vou manchar essas flores aqui, com a carimbeira, uma delas, eu vou manchar com a carimbeira rosa, e as outras com a carimbeira mais, é sépia, é sépia, tá? Eu ia falar mais escurinha, mais vintage, mas o nome certo é sépia, tá? Ó, a carimbeira rosa, eu tô usando essa daqui, e a sépia, eu vou usar essas duas. Tu gosta dessas duas marcas, né, Lu? Ah, a Lu tá no silêncio, porque ela está usando o... Desculpa, amor, você falou comigo? Você falou comigo? Das marcas da carimbeira. Sim, a marca da carimbeira aqui, que eu mostrei. Ó. O que que tem? Essas duas aqui, tu sempre usa, né? Sim, sim, da... Essas são as da prima, não é isso? Isso. Sim, senhora. Porque elas podem ser aquarelar. Elas são, né, a base de água, então você consegue aquarelar com essas carimbeiras. Isso. Além de carimbar, esfumar, você pode aquarelar. Bom, eu vou começar a minha montagem aqui, tá, gente? É... Vamos... cortar aqui, ó. Cortei vários pedacinhos de chipboard, de retalhinhos que eu tenho aqui de chipboard, e eu vou começar a fazer a montagem da minha tag, tá? Então, eu ponho bastante papelãozinho por baixo, que é pra fazer um volume, dar uma altura aqui, pra gente poder depois ir colocando mais coisinhas. Ah, eu gosto de usar papelão, sabe? Embaixo. pode ser papelão, pode ser, inclusive, que eu até falei, usamos essa semana aqui, fiz aula com a Laurinha, a gente também usou isopor, né? As bandejinhas de isopor, gente. Show, hein? Agora eu vou dizer uma coisa pra vocês, né? Pra quem não me conhece, eu uso muita coisa reciclada, muita coisa alternativa, apesar de usar coisas específicas de mix-mídia, mas o que é legal a galera saber é que dentro do mix-mídia não há uma regra de você ter que ser acid-free, tá? Isso é no scrapbook, que a galera costuma, mas dentro de mix-mídia a gente não tem essa, essa, sabe? Ai, meu Deus, não é acid-free, não posso usar, não, não tem isso, tá? Então, só pra, de repente, ah, mas ela tá usando ali, será que é acid-free? Sim. só pra vocês saberem. Ótima, ótima dica. Bom, aqui, ó, eu vou usar um pedaço de cortiça, tá? E aí, eu tenho vários elementos aqui na mesa, ai, não, será que vai dar pra ver? Ó, eu vou mostrar assim que agora eu vou usar esses elementos aqui para fazer a decoração da minha tag, tá? Junto com os elementos obrigatórios, ok? Então, agora eu vou começar a montar. Então, a cortiça eu vou colocar aqui nesse, praticamente, bolsinho, tá? Um bolsinho aqui que eu deixei, ó, e aí eu vou encaixando. Posso falar uma coisa, Paulinha? Pode. Tem muita borboleta nessa tag aqui, eu vou pôr um coração aqui pra dar uma disfarçada, é muita borboleta nessa tag. Ah! Gente, a Lu não curte muito borboleta. Nossa senhora, vai, ela me deu, viu? Eu respeito, porque eu não mando nem borboleta pra ela. Eu queria lembrar quem foi que foi passear aí, foi num lugar lá no sul e tava no caminho lá, cheio de borboleta lá em Foz do Iguaçu. Nossa senhora, me deu até um negócio de ver aquilo, viu? Eu falei, gente, já pensou eu ali? não ia dar certo. Mas tem lugares que tem bastante borboleta mesmo, né? Na época da primavera, principalmente. Sim, sim. Vou usar um relógio, um relógio velho, que não funciona mais, que por sinal, até eu vou botar aqui, eu vou botar aqui. Que horas que a gente começou mesmo? Ah, filha, Deus toma de conta, né? Aí você tá... Sete. Foi sete, né? Aí eu tenho que dar toda a volta no relógio. Peraí. Peraí, 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 que eu tô chegando no sete. Deu, sete. Tá, vou botar aqui. E aí eu tenho umas correntinhas aqui, ó, que era de um colar, aí arrebentou, e aí a gente vai guardando, né, Lu? A gente vai guardando as coisas que uma hora pode ser que a gente use. Então, chegou o momento. Vou colar aqui as minhas flores e já vou colar o resto. E vocês vão acompanhando aí. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. A Denise, o que a Denise tá falando? Ah, sim, 19 horas a live. Isso aí, a Denise é a minha secretária virtual. Ela sempre me ajuda. Miga, você falou alfinete, mas você não falou que tamanho de alfinete, né? Tipo assim, comigo é o seguinte, olha aqui o meu tamanho do meu alfinete, não sabe brincar, não desce pro play. Meu Deus, gente. Não sabe brincar, não desce pro play, amiga. Entendeu? Não, não, vou ficar bem quieta agora, né? Não sabe brincar, não desce pro play. Não, 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 já tô quietinha aqui, ó. Tô bem quietinha com essa mulher, a gente não pode brincar, gente. O negócio é sério. Né? É? E aí a gente espeta aqui no chipboard, ó, já pus até o meu botãozinho, o colete. Tudo bem, olha só. Gente, ela tá fazendo duas, eu tô fazendo uma, e olha a demora que eu tô tendo aqui no meu. Ó, vou botar meus botãozinhos. Eu só não pus o título ainda, vamos deixar isso por último, né? Sim. Ah, eu vou botar essa... Por último, agora vamos aqui pra segunda, que é... Opa, deixa eu tô aqui que eu não quero com as meninas, tá vendo? A seca rapidinho essa... Vamos por a janela. Acho que eu perdi um botão. Ah, não, não perdi, não. Como assim, amiga? Como assim? Não, não perdi, tá aqui, tá aqui, tá aqui. O gnome tá dormindo. Os gnome estão dormindo, então tá tudo ok, gente. Ai, antes de eu botar direitinho essa tag ali, eu tenho que fazer um furo, porque eu quero botar um negocinho aqui. Ó, vou fazer um furinho aqui. Eu fiz um furinho bem na florzinha, ó, mas vocês podem fazer aí, calcular. na flor? Como assim, na flor, amiga? botei, porque eu sou dessas. Agora eu vou cortar um pedaço aqui da minha, do meu brim. Prestem atenção na mágica que eu vou fazer, porque eu faço mágica. Cadê o meu agulhão? ó, vou fazer um furo aqui. Ó, fiz um furinho, tá? E eu já tô na outra, agora eu tô usando a coleção Relax, tá? Socorro! Essa melhora tá muito rápida. Uma bailarina, vou abrir a perninha da bailarina agora, porque ela, ai, essa daqui é tão grudadinha. Eu tenho medo até de abrir essas coisas aqui e a gente se machucar. Deu. Consegui. Né? Ai, eu perdi o meu coiçaquinho. Ó, vou enfiar aqui no buraquinho e nesse buraquinho. Oxe, meu Deus. Ah, obrigada, meu amor. Eu tava falando, falei, nossa, tô boa de amiga, hein, nem vai me ver. Tô boa de amiga. Tava aqui pensando, viu, dona Simone? Quem? Quem que não ia vir de mulher? Simone, Simone, tô boa da amiga, hein? Ai, 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 Simone, nós estamos de olho. Ó, uma bailarina ali. Perfeito. E agora eu coloco a tagzinha aqui dentro. Assim. Estamos de olho. Né? Pensei, poxa vida. Já sei o que que eu vou fazer. Eu vou tirar de novo, porque eu pensei numa coisa agora. Agora eu tô igual a Lu, ó. Só que eu vou botar por baixo. Vou colocar assim. Tava com uma ideiazinha aqui, mas eu vou... Vou botar por cima, por baixo. Assim. É, então, aí a gente vai mudando, né? A ideia, a gente vai vendo o projeto e vai pensando em outras coisas que poderiam ser feitas, né? Ó, no fim eu tava... Você falou agora aí, eu tava na dúvida aqui. Entra. Tá vendo? A Cida falando que as suas unhas estão divas. Ai, foi... Pintei especial aqui pra live. Como sempre, né, gente? Tô sempre pintando as unhas conforme o projeto. Sabia, Lu? É, então, eu fazia isso quando eu comecei. Mas, a pessoa é uma pessoa ligeiramente alérgica, como você já sabe. E aí, eu comecei a... Assim, como eu fazia live toda, quarta-feira, na época, eu comecei com quarta-feira à noite. Aí, e tinha o trabalho e tudo mais. Aí, eu retocava a cor do esmalte, não sei o quê. Aí, o que aconteceu? começou a abrir, sabe? A minha alergia. Sim. E aí, eu tive que parar de fazer um tempo. Ai, foi, caramba. E aí, acabei que... Eu tava se acostumando. Não fiz mais tanta questão de... Sim. Será que cabe aqui dentro? Vamos fazer um teste? Ih, não cabe. Uma patinha, será que cabe? Deixa eu ver. nem uma patinha. Então, desculpa. Aí, meninas, ó, eu vou colocando conforme, né, a ideia, assim, do projeto, a gente vai colocando e vai dando volume, tá? Então, quando você olha assim, ela tá uma tag, né, volumosa, que fica bacana, né? Que linda! Ah, então, tinha separado vários desenhos. Aqui, nessa daqui, não vai acabar precisando desse tipo de tecidinho, mas, o botãozinho aqui, e mesmo essa coleção sendo de mar, eu também não fiz especificamente, vamos assim dizer, mar, né? Isso que é mais, que é mais legal. Exatamente. Nem sempre você precisa dar aquele destino, né, que tem na... É, o papel, né? Exatamente. Eu também gosto de ficar brincando, assim, com os kits digitais de outros temas, porque daí tu aproveita tudo também, não adianta ficar com uma coisa guardada, né? Pra usar só num determinado momento, num determinado tema, não. Vamos lá. Teve uma vez que eu fiz um projeto com kit digital da Adriane, Adriane Menezes Artes, gente, da... Era... Será que alguém conhece aí? era da... Acho que é... Halloween, eu acho. É, acho que era Halloween. E eu fiz... Usei os papéis pra fazer um mini-álbum pro Dia das Mães. E ficou super lindo, porque os papéis dela tinham muito... Muitas rosas, sabe? Mas tudo em tons, assim, de lilás, de roxo, e ficou super lindo. Eu amei o projeto. Ó, agora eu tô colocando aqui uns... Uns botõezinhos, já no meu aqui trabalhadinho. Pus até um de florzinha, meninas, olha que gracinha. Este botão, eu tinha sete anos, era de uma blusa, de um vestidinho, hein? Olha isso, hein? Tô desapegando, desapegando. Ah, tá isso aí. Gostei. A borboleta não precisamos usar, glória a Deus, tira ela pra lá. Gostei. Agora vamos ver um outro alfinete aqui. Ó, nós temos alfinetes trabalhados também, tá pensando o que, amiga? Olha aqui, ó. Mas tu tá muito chique, hein? Tu tá muito chique. Não, querida, que... É aquilo, né? É aquilo, né? Deixa eu ver aqui. A pessoa pensa que vai vir pra cá brincando, que nada, ela não vem brincando com a senhora nenhuma. É. Eu vi dois. Porque esse aqui, por sinal, eu tenho dois. Né? Ó, o que que eu fiz aqui? Eu coloquei uma joaninha, né? Em alguns lugares não se chama joaninha, se chama alfinete de segurança, tá? Mas lá na minha terrinha se chama joaninha. Então, eu coloquei uma joaninha aqui com uma plaquinha. Faça mais... Peraí que tá pegando aqui o brilho, eu não tô enxergando. Faça mais o que te faz feliz. Aqui no relógio coloquei a correntinha, tá? Aqui tá preso com... Claro que eu botei um pingo de cola aqui pra ela não ficar soltando, né, gente? Mas tá aqui na bailarina e aqui em cima, ó, também tá nessa bailarina aqui de cima. E aqui, ó, nesta florzinha, ó, sabe esses botõezinhos aqui? Que é de calça, né? Calça de brim mesmo. Eu vou colocar um aqui. Olha, eu devo ter há anos isso aqui guardado. Há anos. Ó, amiga, pronto. Pus os meus alfinetinhos aqui. Ó, Adriane disse que é alfinete de pressão. É, cada um chama, né? Artes, Escrepe, Lu, estes recortes são canvas da prima. Ah, a Cida perguntou se o... Ah, será que a Lu tá aqui? Acho que a Lu deu uma saídinha pra buscar alguma coisa. Ó, não, não, tô aqui, meu amor, ó. Eu tava arrumando meus alfinetes, tá vendo? Ó, eu pus aqui e aqui junto com os botões. Tá vendo? Aí deu um... A Cida te perguntou aí se os recortes são canvas da prima. Não, não. Isso aqui é tecido, jeans que eu tinha, calça velha que eu fiz e aí os enfeites da Karina Sartar. Aí, a fita... Ah, eu quero ver um título, ó. Uma fitinha. Essa fitinha aqui é aquela do Tim Roltz. Tim Roltz. Poderosa. Além de usar aquele alfinetão, ainda vamos usar coisa do Tim. Aqui, ó. Que é essa daqui, ó. É a Hugsnuck, né? A Cian Binding Chief. É a do Tim Roltz, tá, meninas? Pra gente colocar. Mas não, isso daqui eram calças velhas, barra de calça. Agora, deixa eu ver ali se eu vou só uma palavrinha, um título, uma letrinha, alguma coisa pra colocar aqui. Essa é aquela que você vem, ó. Amassa. Tá vendo, ó? Sim. Ó. E ela fica, ó. Amassadinha, bonitinha. Gente, eu terminei o meu e a Lu, não. Tô colocando aqui, ó, o coisinha aqui. Eu só tava na dúvida se eu ia colocar algum título, mas eu achei que o desenho ficou tão legal. Tão legal. Eu achei que ficou tão legal. Tão legal. Ah, eu tenho uma florzinha minha. Eu tenho uma florzinha minha. Faz justo de eu demorar, querida. Faz justo. Faz justo de eu demorar, entendeu? Porque eu posso pôr aqui, ó lá, uma florzinha minha. Hum, hum. Tá pensando o quê? Professora é fraca, né? Aqui, ó. Florzinha minha. Uma florzinha. Duas florzinhas. Ai, que bonito. Olha aqui, uma florzinha minha. Tá pensando o quê, filha? Professora não é fraca, não. Professora não é fraca, não. Não, não. Não é fraca mesmo. Por favor. E, aliás, eu acho que eu vou até pôr aqui assim, ó. Acho que vai ficar mais legal aqui perto do coração, aqui embaixo, ó. Vai dar mais... Mais um tcham, porque ali em cima tem... E aqui a gente põe as duas cor-de-rosas. Tá pensando o quê, amiga? Luciana W. Flowers. Para. Para com isso. Quem convidou essa mulher? Essas daqui são os prototiposinhos que eu faço, né, de teste. Mas serve aí. Tá vendo? Nossa, serve tudo, né, Lu? Nada se desperdiça. A outra. Que feio. Acompanha a vida. Não, meu amor. Não. Porque agora eu quero as tensões só pra mim, entendeu? Ela acabou, acabou. Então não precisa falar mais nada. Fica quietinha. Eu tô aqui, gente. Eu tô aqui. Agora ganha as atenções só pra ela, entendeu? Ganha as atenções só pra ela, ó. Eu tô aqui. Create. Pronto, ó. Não precisa pôr título nas duas. Pode pôr título só em uma. E aí um título assim que é pra esnobar. tá vendo lá? Não, é pra acabar, né, com a anfitriã aqui. Né? Aqui, ó. Né? Ah, fala sério. Não é por nada não, mas é por tudo mesmo, mas eu gostei das minhas, hein? Não é por nada não, mas é por tudo mesmo, meninas, mas eu gostei, hein? Olha aí, gente. Olha aí. Olha só quanta lindeza. Olha, Aninha. Tudo bom? Mais uma colega de Portugal. Ah, gostei, meninas. Não é por nada não, mas é por tudo mesmo. É, da cola quente? Essa daqui? Ah, que bisnega essa da cola quente que não pinga. Ah, essa daqui, essa... Aqui é o nome, ó. Eu comprei na Andréia Arteira. É uma loja que tem aqui no Guará, em Brasília. É essa marca. Meninas, deixa eu dar uma dica aí. Me ensinaram a passar silicone no bico da cola quente pra não ficar puxando o fio. Ainda não testei, mas testem aí, se der certo, vocês me falam. Ah, eu vou testar. Passo o silicone... O silicone... Vaseline, perdão. Silicone não. Vaselina. Ah, vaselina? Na ponta da... Vaselina, é. Na pontinha, sim. Que ela não... Adorei a sua também, amiga. Cheia de penduricalizinhas, cheia de coisinhas, ó. Botõezinhos, bastante botão. Adorei. E mais botão de rio meu, tá vendo? Rio só? Lu, vou ficar com essa expressão na cabeça. Não é por nada... Não. É igual aquela que eles falam dos cariocas, né? Vou te contar pra você, meu irmão. Ai, gente. Muito obrigada. Eu acho que eles têm umas coisas assim tão... Né? Tem. Não é por nada não. Tem mesmo. É por tudo mesmo, mas eu gostei das minhas... Ó, patroa. Tem alfinete, tem botão e tem jeans. Muito bem. É assim que eu gosto. É bem isso. Ai, fizemos em duas versões. Light e dark, né? Ai, ó. E a minha ficou desta forma. Hoje eu optei por fazer ela retangular, né? E o bolsinho, que eu achei bem legal. Dá pra colocar coisas. E o bolsinho, exatamente. Aqui, pode se colocar uma foto, pode se escrever com a caneta branca, você fazer um journaling, você pode pôr uma foto. Poderia agora aqui fazer um bolso de papel vegetal e colocar fotos, tags com fotos. Sim, é verdade. Sim, Sheila. Eu lanço sempre um nome, né? A nossa tag sempre tem um nome. Hoje é quem tem estilo faz moda, porque a gente tá usando o quê? A gente tá usando elementos, né? É costura, né? Alta costura. Olha que chique. Alta costura. Então, eu sempre escolho alguns materiais pra gente brincar aqui. E desta vez foi o brim, né? O jeans, botão e alfinete. Mas nem sempre é este, tá? Vai mudando. Tem outras lives aí que foram outros materiais. E a tag, ela sempre tem o tamanho de 9 centímetros por 16 centímetros. Então, é um desafio, né? Porque às vezes a gente pensa assim Nossa, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer numa tag tão pequena e vou colocar tantos elementos, né? E mais os obrigatórios. Então, assim, se torna até um desafio pra nós, né? Com certeza. Porque quando você falou no jeans, né? Eu falei, bom, o jeans é legal. Poderia ter só sido um detalhe. Poderia ter sido um babadinho. Poderia ter sido botão em jeans. E aí eu falei, não, vou usar os retalhos, né? Mas vou fazer de um lado só. Do outro eu coloco como se diz? O tecido. E aí a gente tinha os elementos, né? Que eu acho que o botão quando eu comecei a fazer em 2005, 2006 já tinha alguma coisa no estilo de dots, né? De enamel dots. Mas a gente usava botão pra fazer justamente, né? O pinguinho, botão de tudo quanto era tamanho era isso que a gente usava pra dar, né? Aquele... Dar um charme no projeto. Usava-se muito alfinete. Verdade. Muito alfinete. Então... Vamos virar. É... Opa, deixa eu ver se eu consigo aqui. Pera lá. Deu! Sem grandes vexames, deu? E aí, pessoal? Bora lá fazer aquele... Pritch maravilhoso. Ai, como é que eu vou fazer com as minhas duas tags aqui, ó? Pera aí, então. Tem que ser dois. Eu tô com... Não, amiga. A gente faz assim, ó. Ah, louca. Vamos lá. Acho que não vai dar. Pera, deixa eu tentar pegar por baixo. É que eu não tenho... É mais salas, né? Compartilhe com os nossos arrobas, hashtags, arroba maravilhas compartilhadas, arroba... Lu, qual é o que tu vai... Que tu... Fala os teus dois aí. É... Arroba Luciana W Scrap Underline e arroba Luciana W Flowers. Isso. Compartilhem lá, nos marquem. Isso. Quem que vai pintar a nós? Hã? Quem que vai pintar a nós? É. Bora lá. Vamos lá. Nós estamos esperando. Sorriso. Sem respirar. Eu tentei fazê-la. Dá pra fazer de brinquinha. Uma de cada lado. Deu? Ai, deu. Acho que deu, né? Não é possível que não pintaram nós. É. Deus o livre, hein, gente? Por favor. Isso, Chile. Faz lá e depois nos marca lá pra gente ver as tuas tags. Bacana. Se alguém quiser aí, a gente vai ficar feliz de ver. Marca, ó. Pelo menos a Paulinha. Marca aí. Obrigada, Sônia. Tônia, obrigada. Ai, Lu, eu só tenho que te agradecer, né? Fala de novo aí as tuas redes sociais. Fala de novo aí os teus projetos maravilhosos. As tuas aulas de flores. Sim, sim, sim. Eu convido a todas aí que quiserem mais informações a respeito do clube do Mixed Media ou a respeito do clube do Junk Journal, que são aulas quinzenais online. Ficam gravadas. A gente faz à noite, mas ficam gravadas. Tem muito conteúdo legal. Inclusive, quem entra agora já entra com uma série de aulas, né? Tem 10, 12 aulas aí que a pessoa pode desfrutar por um valor bem pequeno mesmo. Tem o curso de flores, né? De softphone, que são as flores... Tem o curso básico de rosas e a peônia, que é aquela mais elaborada. E tem as minhas redes sociais aí, Luciana W Scrap Underline. Ali tem o meu... No Linktree tem o link que me joga, né? Pro meu WhatsApp, se alguém quiser informações, ou aqui no direct. Tem o arroba Luciana W Flowers também, que são a venda, né? Das flores de tecido, que são flores como essas aqui que eu pus na tag. E eu faço sobre encomenda também, gente. Tá? Então, se você falar assim pra mim, Ah, Luciana, eu queria uma cor X que eu talvez não tenha postado. Eu posso desenvolver a cor e tal e te passar. Tá certo? Aí a gente é só conversar. Tá? E o meu canal Luciana W Ardovski no YouTube também, que tem lá mais de 200 vídeos. Então, fique à vontade, que tem bastante coisa lá pras pessoas se divertirem. Muito conteúdo, né? E eu não faço todos os domingos, não faço mais todos os domingos, mas esse domingo provavelmente eu vou fazer. Consegui. Eu demorei quase que eu ia me atrasar, porque eu consegui falar com a Lária Albernaz hoje, agora. E ela me liberou a foto pro banner. Ficou super feliz com a proposta das lives que são justamente resgatando as divas da minha época, quando eu comentei, né? As meninas que já faziam sucesso, que já davam aula fora do país, que já tinham, que traçaram o caminho, né? A coisa não existe, não começou hoje. O negócio já vem de lá. Então, nós temos grandes artistas que, em virtude, né? Do dia a dia, das situações, da própria desvalorização do scrap, também acabaram, né? Se já tinham outras profissões, a Larissa Albernaz mesmo, ela é desembargadora, né? Então, assim, é óbvio que, às vezes, você tem que optar, né? Você até gosta de um hobby e tal, mas você tem que optar. Então, sei lá, vamos supor que eu tivesse uma profissão que tivesse uma renda, né? Um valor, assim, mais sustancial, vamos por assim dizer. E o scrap fosse hobby, de repente, eu estivesse tentando migrar. Nos dias de hoje, só migra quem realmente gosta. Porque se você não amar a filha, né? A gente precisa, né? É a situação. Todo mundo tem que sobreviver. Então, não adianta você, né? Querer viver. Tem que pagar a conta, tem que fazer as coisas. Então, a gente confia na arte, a gente quer viver de arte, a gente quer produzir conteúdo, a gente quer ajudar as pessoas, a gente quer... Só que aquilo, existe o que vocês estão fazendo. Existe o conteúdo livre, que a gente faz, para mostrar quem somos nós. Existe o conteúdo pago, né? Que vocês também têm o projeto de vocês do clube do Scrapbook. Então, assim, as duas coisas, né? Então, é muito bacana quando a gente vê as pessoas nos prestigiando, perguntando, fazendo. Pode fazer um, faz o outro, faz um tempo, né? Enfim, a gente está aqui para isso, para contribuir com a arte. E a gente agradece as pessoas que nos prestigiam, que compram nossos projetos, os nossos cursos, que nos ajudam, né? É uma mão de duas vias, né? É uma troca, né? É uma troca. Exatamente. Eu agradeço muito, agradeço você pelo convite, agradeço a todas que passaram aqui para nos dar um beijo aí, falar um oi, principalmente as meninas de fora, né? E fica aí. Quando precisar, só me chamar, eu fico à disposição de todas. Eu vou tirar foto e eu te mando amanhã cedo, tá bom? Quando tiver a luz natural. Bom, pessoal, eu sou a Paula Gonzalez, Maravilhas Compartilhadas. Tenho aqui o perfil com vários projetos. Tenho o Facebook, tenho o meu YouTube também, que tem um monte de vídeos lá. Todas as minhas redes sociais, sem exceção, é Maravilhas Compartilhadas. Não tem como errar. Então, é só botar lá no Google lá, Maravilhas Compartilhadas, que vocês vão encontrar. Não tem erro. Não tem essa, né, Lu? Não te achei. Não tem como. E eu também faço aulas, eu também faço os meus projetos. Tenho uma parceria também com a Adriane Menezes Artes e com a Anny Vashintay, feito um papel scrapbook. Nós temos um clube juntas. Então, assim, tem o meu lado eu, Maravilhas Compartilhadas, e um lado que é uma parceria. Então, fiquem ligadinhas nas redes sociais, que vocês vão saber sempre, quando tem aula, quando tem curso, que é muito legal. Os cursos da Academia dos Craftbooks são muito legais. Até agora, a gente está reformulando o nosso clube, porque tem algumas coisas, assim, que não adianta. A gente tem que ir mudando, né? Tem que ir evoluindo, tem que ir crescendo, aí, conforme também o mercado, né? Então, vai passar aí por uma reforma bem legal o clube. E fica aí o convite, gente. Nos sigam. Sigam a Lume, sigam. Vamos fazer bastante os craftos juntas. Em breve, também vai ter outras novidades aí, aqui no meu canal, comigo, que eu ainda não posso revelar, mas vai ter algumas mudanças por aí pela frente. Mas é assim, aqui, essa tag, este momento de live, vai ter outros momentos, tá? Hoje mesmo, eu já vou mandar o convite para uma pessoa muito querida, que vai ser um desafio para mim também, porque ela faz uma arte que eu não estou acostumada a fazer. Mas eu ainda não vou revelar, porque eu ainda preciso do ok dela, né? Então, ainda não posso revelar. Mas vai ser um desafio bem grande para mim, porque vai ser a primeira vez que eu vou fazer entrar na arte dela. Mas eu acho que vai ser bem legal. E eu vou fazer agora uma coisa, gente, que eu li aqui, que falaram, ai, os comentários ficaram em cima da Lua. Então, eu vou fazer uma coisa aqui, vamos ver se vai dar certo, que eu vou desativar os comentários para a gente poder fazer um print sem comentários. Ah, então, peraí, deixa eu pegar aqui as... Aí. Será que eu consigo? Ih, tá nóis, peraí. Olha o desafio. Ai, um, dois, três. Oi! Oi? Tá bom. Ai, gente, ativar o comentário. Pronto. Porque daí fica legal, né, Lu? Se não, fica aquele monte de palatória em cima. Então, Lu, muito obrigada pelo carinho de sempre. Olha, de coração mesmo. Eu que agradeço, meu amor. Eu que agradeço a oportunidade. E agradeço a todos que estavam aqui presentes, que estão ainda presentes. Esses montes de corações aí que estão subindo aqui. Uhul! As mãozinhas cenando também. Então, assim, gratidão. Então, beijos, sucesso sempre, tchau! Obrigada, meu amor. Obrigada, meninas. Boa noite. Boa noite. Boa noite.